O que que fala é o clone? E aí galera, beleza? O que que fala é o clone? E dessa vez eu tenho que ir com mais um vídeo E mais um mapa que eu vou estar trazendo aqui pra vocês F5, F5? E bom, eu tô com um mapa que eu esqueci o nome Só um segundo O mapa galera O mapa se chama Creeper Dungeon Creeper Dungeon Creeper Dungeon E bom, esse mapa foi feito pelo canal chamado Hypixel É um cara muito famoso Inclusive alguns caras de redstone e tal O que faz muito coisa É fã desse cara, inclusive eu sou fã E bom, é basicamente o seguinte Creeper Dungeon é tipo Creeper Dungeon É uma Creeper Não, é uma Dungeon que tem vários Creeps Você tem que matar, tem poções Enfim, é um mapa bem legal que eu curti Eu joguei só o começo, na verdade eu vi um vídeo dele Não, não foi dele Foi de um carinho aleatório, mas eu gostei Ó, vamos lá É, eu nasço aqui Eu, 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 eu nasci aqui no caso Aí ó, pressione, pressione to start Eu pressionei o botão pra instatar Eu tenho que pegar esse aqui E alguém entrou na Michin Legal, bem da hora Meu Deus Pera Eu vou sair da Michin Saí Saí, beleza Saí da Michin Ok Pera, pera Por que tá gravando a tinta é fértil Mano, não pode gravar a tinta Beleza 100 é fértil É o seguinte Vai nascer nos bichos E eu tenho que matar esses bichos aqui Encantados No caso são Creepers encantados E pólvoras No caso pólvoras E eu não lembro Na verdade é alguma coisa do gas Eu não lembro Acho que é alguma coisa de ouro Isso vai, vai servir Pra lá pra frente De a gente trocar por um Sei lá, uma armadura de ouro De ferro Tem uma texture pack Que inclusive Ele deixou Mas eu não curti muito E eu quero deixar meio que Setup normal Do canal E o ruim desse mapa É que tipo Creeper dungeon É Creeper dungeon Spawna vários bichos Que eu não gosto Que é Creeper Eu odeio Creeper, véi Inclusive eu tenho uma porção aqui Eu posso até jogar neles aqui, ó Ai Ah Ih, bom Porque tá um pouquinho alto Eu acho, né Tá um pouquinho alto Só o som, né Mas de boa E, bom Eu descobri uma tática Na verdade Que é bem interessante Nesse mapa Que é você só correr Que os Creepers vão se matar Se próprios E, ó Já abriu ali A gente já pode entrar Pra próxima wave Mas deixa eu Explodir Tem um cara atrás de mim Beleza Eu curti muito esse mapa Por isso que eu tô trazendo Pro canal E Eu espero que vocês baixem Ai, ai Mandem nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou tá habilitando A vídeo resposta desse vídeo E eu quero que vocês mandem A vídeo resposta desse mapa Mandem mesmo Igual daquele mapa Que vocês Na verdade Do Slender Eu acho Que vocês estavam mandando pra mim Eu tava aceitando Até hoje eu aceito E, ó Esse aqui Esse Creeper Coin No caso Não é esse Eu não lembro o nome Desse item Nem coloco nos comentários Tá, porque Enfim Todos ficam me trolando Só porque eu não sei O nome dos itens Mas, ó Esse item aí Que tá aí Esse Creeper Coin aí É como se fosse uma moeda Do jogo E eu posso estar trocando Esse Creeper Coin Por, sei lá Como eu já disse Armadura De coisa De... Enfim Bem interessante, né? Cadê os Creeps? Os Creeps? Deixa eu só ver Que dificuldade Tô no normal O normal tá bom Tá bom demais Ó Ó A dica é essa É só você passar E deixar ele explodir E tá pegando as moedas No caso Isso eu acho que eu posso Trocar por comida As... Meu Deus Eu vou morrer agora As pólvores Eu posso trocar por comida Eu acho Não tenho certeza Não, é Por comida mesmo Isso é por comida Morri E o bom Tipo, você renasce Já renasce com as mesmas coisas Que você No caso Morreu Você não tá preciso Lá pegar e tal Já renasce logo Com as coisas Tudo Legalzinha E é na próxima wave É, infelizmente Se você morrer Você volta pro começo E eu tenho que voltar Pra todas as waves Que eu Waveadas Que eu vivei Deixa eu ver aqui É, aqui foi o que eu peguei O Creeper Coin Não é isso? Eu tô no estilo Natal Tô com minha gorrinha aqui Até acabar o Natal Feliz Natal Vou fazer um vídeo especial De Natal Bochejo Viu? Pode aguardar Tem um Creepers aqui Deixa eu matar Beleza, morreu Deixa eu pegar esse aqui Que eu posso trocar Por comida Lá na frente Eu vou tá mostrando Já 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 tem lá É lá na frente Logo depois No final do mapa Aqui Creeper Coin Mais um Creeper Coin Que isso aqui? Beleza Eita Que isso? Ó, explodiu um pedaço Eu posso pegar uma proteção As coisas do Creeper Aí não explodiu um pedaço Não explodiu um pedaço Que eu quero teu XP Quero tudo teu Beleza Próximo wave Vamos lá Esse mapa é bem simplesinho Mas eu curti pra caramba Já já a gente tá acabando E... Opa Ah, eu adoro isso Porque tipo Eu subo aqui, ó Eu fico trollando os Creepers, ó Aí, às vezes eles me trollam E acabam me matando É Muito, muito isso E meu cachorro tá... Pera Não vai vir aqui Você não vai vir aqui Você não vai vir aqui Você quer aparecer no vídeo? Agora não dá Aqui tem... Ó, aqui os Creepers já estão encantados, galera Aqui tem uma parte Que eles já começam a correr, ó Tem uns Creepers já aqui correndo Pra vocês terem ideia aqui Ó aqui Esse aqui, ó Esse aqui tá encantado Tá encantado Meu cachorro tá toda hora Olhando pra minha touca Da minha... Da minha... Pera 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 Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Morri 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 No caso aqui, ó Aqui meu... Opa Aqui grava... Aqui, Ninho É pra lá Porque aqui grava o meu checkpoint Isso é o normal Pra todos os mapas Que a gente tem que gravar Porque tem que gravar o checkpoint Checkpoint E meu cachorro tá olhando pra mim Depois eu mostro ele no final do vídeo, tá? Eu mostro Não, eu mostro Eu mostro Pumeto Olha, tem Creeper encantado aqui, véi Morreu Vamos lá Essa wave é aquela lá que eu já tava É, ó Tem uns Creeper mó encantado Eles ficam mó correndo Ó que da hora, véi Sai daqui É mó da hora, cara Esses Creeper correndo é muito da hora Deixa eu ver Exper... Experiência Vamos lá Olha o tanto de Creeper correndo atrás de mim agora Fica vendo, ó Fica vendo, ó Vou jogar uma poção ali, ó Calma Calma, calma, calma Não explode, cara Nossa Pudiu Ó, já posso entrar até na próxima wave, cara Não, mas eu vou matar os Creepers Só pra dizer que eu sou muito bom, né Que eu tenho que matar os Creepers Porque eu sou muito bom Comer aqui Oi Creepers Deixa eu pegar XP Esse é bom E o meu cachorro ainda tá olhando pra mim É interessante demais, cara Ok, eu tenho um Z-Coin Eu posso, no caso aqui Eu vou trocar pela poção Não o Z-Coin Esse aqui é handle ultimate, ó Troca por uma poção Mó aleatória Cadê? Aqui, ó Foi a generação Nossa, muita coisa Não deu nem pra ver Da hora a vida, né Eu vou usar isso Na hora quando eu tiver No final Que vocês vão ver Esse final épico, na verdade É muito épico Eu vou fazer o seguinte Ai Droga Não pula não, Creeper Aqui eu sei que tem água Eu já joguei Na verdade eu vi um vídeo Eu não joguei esse mapa Mas eu vi um vídeo É muito da hora, cara Eu curti esse mapa Porque Eu adoro Creepers E principalmente Creepers encantados Ai meu Deus Aconselho todos a vocês a baixarem Vai tá aí na decisão Olhem Na verdade tudo tá na decisão Todo mundo pergunta Qual é a intro Com o nome da intro Mano Lê a decisão Lê tudo Que tem tudo aqui Opa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Creeper é muito Mate Opa O que é isso aqui? Ah Eita Pera Pera Inclusive Ah Eu quero pra Isso aqui é o código Ixi Sei lá Sim Inclusive Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou estar trazendo mapas Essa semana Se vocês gostarem Vocês coloquem nos comentários E Seria bem da hora O feedback de vocês Colocando nos comentários E eu não sei o código Dessa bagaça Aqui não Não tenho nem ideia Como é que seja O código Dessa aqui Porra Deixa eu ver Assim 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 Sei lá Como é que é Isso aqui Mano Muito hard Isso aqui Opa Abriu 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 Mas Wtf Vé Pega 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 O que é que tem no baú Pera Ah Fala sério Véi Ah não O que Os creepers tem medo Da jaguatirica Né Não é Creeper tem medo De jaguatirica O que a gente pode fazer Eu não vou matar essas bichas Não Essas bichas podem servir pra mim Vamos lá Segue lá Segue eu Corre pra lá Corre pra lá Corre Vai Vai Corre Corre pra lá Corre pra lá Assusta o creeper Assusta o creeper Não explode não Eu chamo minha jaguatirica Eu acho que eu vou usar isso Na próxima wave Tipo assim No finalzinho Pelo que eu vi no vídeo Tem um Corredor gigante Que tem vários creepers invisíveis Aí o que é que eu posso estar fazendo Colocando a jaguatirica Última wave É isso Isso Eu posso estar colocando a jaguatirica E posso estar usando a minha porção Aqui ó Que tem de vida instantânea Que eu não vou usar isso agora Vou pôr isso aqui Até que é pior Até que pra cá Aliás Vou usar isso aqui no final Aqui Opa Isso aqui é aqui Beleza Vamos lá Última wave Eu acho que é essa Não tenho muita certeza Mas bora lá Isso aqui eu acho que dá lentidão Nos creepers Ai lascou 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 Morri Morri Ai 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 Morri Ai Morri 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 Regenera 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 O bom é quando o creeper cai Ele perde vida Lógico Morri Ah, o bom é que eu continuo com os itens Isso é coisa boa, porque Sabe como é, né? E item é muito bom, né? Sabe como é? Eita, eu não vi Sabe como é o nome do meu cachorro? O nome do meu cachorro é Pirex Não Pires, é Pirex Isso, ele é fofinho Depois eu mostro pra vocês dele Nossa, quanto bicho, véi Sai, sai Explodiu o cara, véi E tipo, eu quero saber a opinião Sincera de vocês, vocês estão só frescando Nos comentários aí, falando coisa Que quer webcam e não quer, eu vou colocar webcam Porque muita gente, inclusive Um dos meus inscritos que eu falei Quer vídeo com webcam Morri de novo, véi Como é que pode isso, Pirex? Sai daqui Opa, sai daqui Tá, eu vou evitar de morrer Eu vou evitar, já morri umas 3 vezes, eu acho 4, nossa, véi Os creepers já tem cantado muito osso aqui, véi Vamo lá Vamo passar nessa wave Porque nós é boss Explodiu o quê? Explodiu Vamo correr Mano What the fuck, véi Tá nascendo esses bichos de onde, mano? Ó, explodiu o bocado agora Ó, véi Explode aí, tio Explode aí, tio Vem, creeper Eita Não, vem, não Calma Não, véi Ui Calma Ó, agora eu passo Fica vendo Agora eu passo aqui Porque Sai daqui Não Nossa, meu coração, véi Sai daqui, creeper Creepijão Ui Ui Eita Não É bem legal saber como é que funciona esse esquema de Deixa eu ver se também a web canta certa Beleza É bem legal saber esse esquema de coisa do creeper encantamento Sei lá, o cara Agora eu morro O cara, tipo, o creeper cai E ele já é encantado logo Acho que é Mano Aí abriu o checkpoint O checkpoint não A outra wave ali Mano Se não tivesse essa coisa dos itens aqui pra eu pegar Eu tava meio que lascado Porque eu sou mó ruim, véi Pra pegar item de novo, véi Quando eu morro Vou dar o louco aqui Meu dejo, véi Vamo lá Não, good luck Good luck Aqui é a coisa do creeper encantado, galera Vamo lá Creeper encantado Taca o jaguatiriga aqui Vamo O final, vai Tá, tá, tá Vocês tão vendo Tem uns bolinhas piscando É do creeper encantado ali, ó Enfim, não apareceu Vocês viram no começo Ó Ó, ó Ó, viu? Eles tão invisível Ah, perto do botão E tão encantados Mas É isso, ó Na verdade Esse, esse, esse mapa Foi feito pelo Hypixel Deixa eu pôr aqui Minha web aqui Pra me ver Pra eu ver Foi feito pelo Hypixel Que é um canal muito da hora Inclusive Visitem lá Esse aí parece que, ó Pra comemorar Os 50 mil inscritos dele E Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Adicione esses seus favoritos E eu vou mostrar meu canchinho Ó, vem aqui Vem aqui Olha como é que é ele Como ele é fofinho Oi Olha como ele é fofinho É, esse aqui é o Pirek Né, Pirek? E bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Caso vocês gostem Gostarem Gostem do vídeo Do canal E calma Fica aí Agora não Calma E bom É isso Valeu e falou galera Até mais Tchau 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 Tchau